A solenidade de ingresso dos mil alunos aprovados no concurso público da Polícia Militar será realizada na próxima segunda-feira em Palmas. O evento será realizado na Praça dos Giraçóis. De acordo com a PM, a cerimônia também será marcada pela publicação da portaria de inclusão e de distribuição entre os polos de ensino e formação. Os mil alunos serão distribuídos em 28 turmas em 14 polos, localizados nas cidades-sedes de batalhões e companhias da Polícia Militar. O curso de formação deve ser iniciado no dia 28 de março. O intervalo é para que os alunos possam agilizar o deslocamento para as cidades indicadas. Durante o processo de entrega da documentação, os alunos soldados foram orientados e tiveram a oportunidade de escolher as opções dos locais do curso de formação e caso não houvesse essa escolha dentro do período estabelecido, ficaria a critério da Polícia Militar a distribuição distinta. O concurso da Polícia Militar teve mais de 42 mil inscritos e foi composto por cinco etapas. A prova objetiva com redação, teste de capacidade física, avaliação psicológica, avaliação médica e odontológica e investigação social e vida pregressa. Ao todo, 1.149 candidatos foram considerados aptos para a última etapa. Desse total, 24 foram reprovados por problemas com a vida pregressa e 1.125 aprovados, sendo 28 para o quadro da saúde, 34 para o quadro de músicos e 1.063 para o quadro de praças do serviço operacional. Desse total, 24 para o quadro de comida analisói ou 3.vana ou 1.200